para o vídeo e vou te explicar bem, você tem um tempo de tempo e de carro, ignorante o manga do bairro, se fazer quem é mais intelectual, fala no que tange, no que tal, mas a 10 será o teu funeral, meu mano, você tem que saber que é caixa, pobre é rico, tu vai na caixa, qualquer corpo na caixa É Tá 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 J Ele foi! Vou lhe morder! Ele foi! No voto! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Ele foi! Lá! Lá! Ele foi! Lá! Isto é Cuba! Não é possível! Tchau, tchau Música Música